Todo mundo ali, praticamente de glock e colete, só o Woody ali que não comprou. Vamos lá que já vai rolando um estouro pra esse bomb set da Alka-NG, vai sendo pressionado. Não conseguiu fazer muita coisa, foi eliminado, é o Descent again, leva o Lucanze. Younger. Que vai preparando ali aquela flash, mas nossa senhora, que balaça. Ali, do Eastern, Felps, vai conseguindo seu, o Eastern ainda leva o SHZ, o Woody finaliza o Descent. Fala galera, tranquilo? Estou aqui no início do vídeo para convidar todos vocês para participar da nossa comunidade AliArts, um grupo relacionado especialmente para CSGO. Vamos trocar bastante ideias sobre o jogo, sorteios, lobbies, mix com a galera e outras novidades exclusivas para todos que estiveram no grupo. Então não perde tempo, é de graça e infelizmente as vagas são limitadas. Link vai estar na descrição do vídeo, basta descer a tela aí e entrar, fechou? Vejo todos vocês lá, é nóis guys. Gravando ali um pouco, agora vai rotacionando pela rampa a equipe do fluxo, mas tem o SHZ. Muito bem posicionado, consegue levar o primeiro, leva o segundo, ainda deixa ali o Lucanze muito meado. São três de vida para ele. Tem um Descent chegando ali, marcando esse plant, não vai ter ali o cover. Mas mesmo assim consegue colocar ali a C4 no Showwood e leva o primeiro, mas é treinado, é ponto para a equipe do plano. O importante é que o plano entrou na partida. É o plano aí, que tem esse dever e já começa muito bem ali o KNG, mas vem rolando a trade. Agora um round um pouco mais estourado, o Phelps aparece e consegue levar dois. Vai dominando completamente, traz ponto 3x2, a C4 vem sendo plantada, mas o Piriá na Smoke. Encontra, consegue ali punir o Phelps. Aí ficando agora sozinho no mundo ali, o jogador do plano vai ter que retomar aí esse bomb site. Agora vem subindo ali pelo Cat, vai preparando aquela Uniway. Tentar encontrar, né, a equipe do fluxo está bem esperta com isso, mas o Piriá antecipa, leva o primeiro, mas o Wood troca. Vai ficar difícil demais, né, porque vai ter que passar ali por uma quebra econômica, né. Agora vem dominando esse fora, a equipe do fluxo, mas é confronto ali pra cima do Wood. Mas é eliminado, aparece muito bem, não dá sentido, leva o seu, o Piriá. Aparece também pelo Sigurd pra conseguir o seu abate. 5 contra 3. History é quem vai marcando ali essa Smoke. Marca aquela HI, toma muito dano ali, o jogador terrorista. E o Piriá não quer saber de agressivar. Chega por ali, history consegue o abate ainda assim. Esse HZ. Chega, pune ali. Jogador terrorista. Lucãozzi traz o round de volta. Yang. Aparece muito bem, responde, leva o Lucãozzi, fica tudo nas mãos do Vininha. Quem tá sozinho, tá no clutch, conta 3. Tem a C4. Chegando ali. Mas agora tem muito pouco tempo pra trabalhar o jogador do fluxo. Vai aparecendo na mira do Yang, mas mesmo assim consegue acertar o HS. Agora já vem chegando pra esse bomb satisitar. Já viu ali o KNG. Já consegue ali cair pra dentro do bomber pra tentar colocar essa C4 no chão. Isso que vai acontecendo. Vem pro clutch, é 2x1. Já prepara, já faz aquela flash, abre muito bem. Mas é encontrado pelo KNG. Chegando rapidamente pra tentar colocar essa C4 no chão pra esse bomb satisitar B. É isso que vai acontecendo, né? O Felp sem muitos problemas ali, vai conseguindo plantar. Lucãozzi é quem pegou ali o SHZ. Quem tava ali nas portas duplas pra conseguir seu abate, mas foi punido. Mas é o Lucãozzi. Quem chega, consegue ali levar dois, Udia. Vai tentando ali os disparos, mas é um round um pouco mais rápido do fluxo, né? Vamos tentar fazer de novo esse estouradão pela A. Nossa, o VSM aparece muito bem. Abre completamente esse bomb satisitar. O KNG respondeu, mas o Lucãozzi trouxe de volta. Agora o Piriak tá dentro desse bomb satisitar. Encaixa o spray. Leva três jogadores e ele quer mais. A Smoke se dissipa, mas é o Piriak. Trabalhar em cima dessa WP no KNG, né? Porque a gente teve muito round armado e que o KNG não tava puxando essa WP, né? E a WP nesse mapa da Nank pode ser muito impactante. Mas é o Piriak quem vai sendo, né? Já consegue ali o abate do Lucãozzi. Também toma aquele HS. Piriak vai punindo também o Istor. E na passagem vai fazendo a limpa por ali o jogador do plano. O Piriak já conta com 15 abates no jogo. Ele quem fica ao lado aí de Lucãozzi, né? Liderando aí os frags do game. Pra ver se a HZ quem vai marcando ali por essa B. É um round bem complicado agora por fluxo. É cinco contra dois. A C4 tá dropada. VSM é punido ali na passagem. É só usar o Wood, né? Ele quem tá sozinho ali vai ficando na casinha. Pode só fazer aquele frag a mais pra aumentar os stats da HLTV. Mas aqui o ponto já tá bem encaminhado pra equipe do plano. E vai encontrando. Olha aí o Wood chegando. Levou o primeiro, mas é o plano bem ali alinhadinho, né? Tentando aí fazer essa entrada. É o KNG quem chega pra levar ali o Lucãozzi. Passagem vem acontecendo pela rampa. KNG ainda leva o Wood. E agora o Yang vai dominando esse bomb. O Zumbi VSM vai sendo completamente pressionado agora. Nossa, não consegue fazer nada. Phelps, quem tá com essa doberetas por ali. Isso, ele chegou ali pra punir o KNG. Phelps vai marcando, vai encontrando. Mas é o Yang quem consegue o HS. E é só o Istrin. Falamos o nome dele antes de começar aí esse round pistol. E tá ele aí, ó. Sozinho contra quatro. Rapaz, eu acho que o interessante seria até guardar esse colete, né? É, ele tem o colete 1 ali. Eu acho que é interessante também guardar. Não vejo por que fazer um avanço aqui meio na loucura. Também não tem kit. Talvez pegar um jogador na saída seja a estratégia. É, vai aparecendo três jogadores na mira dele. Esperando aí algum avanço, né? Quem sabe do Istrin. Nossa senhora! A Istrin do céu! Vai encontrando ali o Piriá completamente desprevenido. Aparece, leva mais um. Wood e Lucãozinho vão trazendo round. É só o D-Saint sozinho contra dois. Achou que o plano fosse trazer aí depois de ganhar o round pistol. Quem sofreu mais aí depois tomando um anti-eco? Foram eles. E olha aí o Piriá. Já abre muito bem pelo bombo é o Lucãozinho que segura completamente e leva três. Mas o D-Saint responde. Consegue ali o abate do Lucãozinho. Traz com dois x dois. Buscando aí colocar essa C4 no chão agora. E o PSM vai punindo ali o jogador na saída. O PSM consegue levar o KNG e o Felps. Finaliza o D-Saint. É ponto do fluxo por aqui. É 14x6 aí nesse mapa. É só um tapa. Que categoria! Pra fazer essa entrada agora. O Lucãozinho tava esperto ali com o KNG. Mas o D-Saint e o Piriá. Foram trazendo round de volta. Fica agora num 3x2. O Woody desce ali. Pelo Duda. C4. Vai sendo colocado no chão. Agora o Woody. E History. Tentando aí retomar. E quem sabe trazer esse round. Olha só. History chega por ali. Leva ali o Piriá. O Woody aparece muito bem. Leva o SHZ. E agora reverte completamente o round. Mas é o D-Saint sozinho no clutch. Já leva o primeiro. Vai sendo molotovado agora. Vai sendo forçado a abrir. E aparece! Ou ele tá sozinho por ali. Acho que tá sozinho. Tá subindo pela caixa. É, ele tá subindo ali pela caixa. Pra tentar ali pegar por cima da Smoke. Mas vai sendo eliminado. Vem pra um 4x4. O Lucão. Zipune ali. Consegue levar o KNG. History. Aparece bem. Leva o Young. E é só o D-Saint. E o SHZ. History vai abrindo. E é só. Vai indo de fininho. Vai encontrando. O D-Saint ainda encontrou. Foi o Woody. Mirou no History. Acertou ali. Levou o Woody de brinde. Mas agora sim o History consegue punir. Fica só o SHZ que já punha ali o primeiro. Buscando aí. Garante mais algum abate. Mas o VSM aparece muito bem. Pra trazer esse... O VSM vem marcando ali a passagem pelo Duto. History pode ser encontrado. Mas encaixa um belíssimo Quick Scope pra cima do KNG. E fica agora no 5x2. O Lucão. Aparece. Leva dois. E é só o Young. Sozinho. Vai ter que brilhar demais. Leva ainda dois jogadores. Mas já são três jogadores do fluxo pra defender, né? Chegou ali muito rápido o VSM, mas foi punido. Agora chega de ladinho. O Phelps não vai conseguindo finalizar. Agora vai sendo completamente pressionado. Lucão Z chega pelo NIP. Faz a limpa completa. Leva três. E vem pra um 2x2. Acerta ainda o Descent. Vai ficando ali com a C4 ao seu favor, Lucão Z. Vai jogando demais. Vai só coletando a informação ali no strafezinho. Será que vai encaixar o HS? Olha só. Pegou ali o jogador na passagem. Agora vai se agrupando com o Wood. Tá ali dentro do bombe. Tá buscando confronto. Eu, Lucão Z. Mas tudo pode acontecer. Isso aqui é Champions of Champions Tour. Eu já vi coisa pior aqui sendo retomada, né? E placares aí mais elásticos aí conseguindo trazer de volta, né? E tem por ali o VSM buscando confronto. É o KNG que encaixa aquela pedrada. Vai sendo pressionado agora o fluxo pra esse bombe set da B. É um estouro aí nas mãos do Wister. Tentando ali os disparos. O KNG quase, quase foi explotado, hein? O KNG que tá com 28 de vida. Vai reforçando ali a smoke. Foi encontrado. Mas é o SHZ que encaixou aquela balaça pra cima do Felps. Isso aí vem chegando. Isso aqui no scope pra cima do KNG. Recupera agora uma MP9. Tem ali o Lucão Z chegando pela banana. Vai ter um hit-take difícil agora. A equipe do fluxo. Tem kit, hein? Olha como vai chegando por ali. O Descent vai sendo encontrado pela... A smoke já vai sendo eliminado. E tem lá. É o SHZ sozinho contra dois. Istory é quem vai encontrando. Mas é o Lucão Z. Que isso, Lucão Z? Fica ali um pouco mais prejudicada. Aí a equipe liderada por KNG. Agora vai rolando aquela entrada pra esse bombe set da A. Lucão Z chega ali pra levar o seu. O Istory também consegue seu abate à WP. Lucão Z leva também o KNG. É só o Descent. Aquele que tá sozinho por ali. Tá contra quatro. De Pokémon. Então cola lá e acompanhe. Sempre tá rolando aqueles campeonatos muito bacanas por lá. Enquanto isso ali. O VSM já chegou. Já consegue ali o abate do Piria. Tava ali pra esse bombe set da B. Todos os jogadores que estavam miados pela equipe do plano já foram eliminados. Agora pode até pensar em guardar de novo, né? Já não tem muita fofoca. Não sei se o Fluxo fizer um avanço ali e der errado. Mas aqui vai correndo ali. Toda a equipe planificada. Vai buscando aí. Quem sabe guardar? Não, não. Eles vão tentar, hein? Vão tentar. Pode ir ao VSM onde é que ele tá. Pode ser perigoso. A gente sabe que o VSM tem muita categoria por ali. E vai encontrando. Consegue punir o Descent. Aí, boa. VSM ali vai dando as mãos. Aqui tem 20 segundos de round, né? Vai ainda pegando o pezinho. Vai ficando muito bem posicionado. Ainda o KNG vai tentar. Ele vai chegando ali pelo combo. Vai tentando levar o jogador pela base. Vai fazendo aquele estrago. Leva o primeiro, leva o segundo. Esse HZ faz a limpa. E como retoma bem o round. Agora a equipe do plano. Felps vem chegando pela base. Vem chegando aí pra somar. Nessa retomada. Tem ali também o Lucão. Olha só. O SHZ brilhando muito. Pra levar o Felps. E agora é o Lucão Z vivo. Rapaz. Vai ter que correr. Vai ter que guardar essa WP. porque o ponto aqui como revete bem, hein? KNG e SHZ. Pra trás. O 12 chega por ali. Consegue levar o KNG. Vai ser espontado, hein? Yang está por ali. Não consegue efetuar o abate. Mas é o Piriá que responde. Encaixa. Consegue levar o seu. SHZ. Consegue seu abate. Piriá. Leva ali mais um jogador. Fica agora no 3x2. Wood é quem vem chegando ali pelo arco. Vai tentando encontrar algum jogador do plano na passagem. O plano aí que já recuperou todo mundo ali armamento, né? Agora a C4 vai sendo plantada. E o round já está bem encaminhado aí pra equipe terrorista. Wood vai marcando ali o Xuxa. Não vai encontrando. Agora vai só ter que pegar os jogadores na saída, né? Porque o ponto aqui já tem dono. É do plano. Conseguiram trazer esse round, hein? Você falou que era bem interessante. E eles estão entregando um round bem interessante pra gente acompanhar mesmo, né? É, olha por ali o VSM. Vai tentando ali o confronto. Mas é o Wood quem chega. Faz aquele estrago. Leva dois. Mas é... Ponto da equipe. Estou pulando. 5x5. Tudo igual. Agora vai conseguindo aí. Desse lado terrorista. Olha só. Estoura aí pelo meio. Mas o Phelps. A smoke dele na parede. Ele já encaixa o spray. Consegue levar dois. Peria. Responde. Leva ali o Lucão. Agora é isso. Ele vai sendo encontrado. O SHZ. É quem consegue esse abate. O Phelps vem chegando por ali. É eliminar algum jogador com essa DZ. Mas vai ser completamente pressionado aí pela K47. Vai sendo eliminado. O que vai jogando o SHZ não é brincadeira. Olha a rotação. Vai abrindo ainda. Mas é trocado ali. O VSM. É quem chega para levar. É verdade. Olha onde é que está. A C4 vai se encaminhando lá pela B. O VSM já até desconfia. Pode chegar pela banana. Aparentemente vão guardar de novo. Não vão tentar essa retomada. Vão ficar ali um pouco mais safe. A equipe do Fluxo. E o plano ali aparentemente conseguiu aí o seu porte. Funciona. É legal de saber isso. É um sombreza inclusive adepto desse 11x11. E olha ali. O Yang já chega ali. Já consegue ali punir o primeiro. Yang leva mais um jogador. Olha só ele. Quem vai abrindo aí esse bomba e piria. Leva ali o Phelps. Agora o Wister chega muito bem. Responde. Consegue ali um dupla bate. A sequestra vai sendo plantada. O KNG que vem cravando pela base. A gente punia ali o Lukowski que vem chegando. Mas a smoke é que se dissipa. History vai sendo encontrada. O que que vai jogando. O que vai mostrando essa WP aí do KNG. Não é brincadeira. Agora situação dificílima para o jogador do Fluxo. O que vai sendo encontrado. Eliminado. É a doberetas aí que não trouxe tanta sorte ali no primeiro round pistol. É que o VSM já chega para punir o Descent. Agora o KNG vai tentando ali os disparos. Vai tentando encontrar ali. Mas é o History que aparece de P250 mas não finaliza. Demorou muito. Foi eliminado. O Phelps ainda foi de arrasta para cima também. Vai dominando aí. Esse bomb site da B. Esse encontro vai sendo plantado. Piria vai buscando ali o embate. Vai abrindo ali de fininho. Mas é o SHZ quem leva o Woody no Kanzi. Leva o Young no Kanzi. Leva mais um jogador. E é só ali o SHZ sozinho no clã de contra dois. Vai ter que brilhar demais. Agora quem vem chegando vai buscando ali. Eliminado. E o VSM consegue. Ele se abate. Mas não tem o defuso kit. Vai ficar difícil demais para ele. E o ponto aqui é para a equipe do Fluxo que vai fazendo o seu sexto ponto. E se recompondo aí nesse mapa da Inferroca. Aparentemente vai ser por esse bomb. E olha só o Piria. Já chega. Já pune ali o primeiro. A flecha é boa. Fica muito cego. O VSM leva ali o Young. Piria vai tentando mais abates. Mas é punido. KNG. Night Smoke puniu ali o Lucãozinho na passagem. KNG ainda recupera uma K47. E encontra ali o VSM. Vai ficando isolado por ali. KNG vai tentando pegar essa informação. Já cai ali. Como um ninja para conseguir esse abate. O Woody. Pune o KNG na passagem para o Bomb. E vai aparecendo muito bem. O Woody. Levou o SHZ. Traz para o Tzu. Tomando aí aquela H aí nos pés. O Alper aí do plano. Mas é o Piria que vai segurando completamente. Juntamente ali com o Descent. A gente vai conseguindo ali segurar o avanço do Fluxo. Do equipe do Fluxo guardar. Jogar ali um pouco mais safe. E fazer de tudo. Fazendo aquele barulhinho. Mas agora sim. Vamos vender o fake. Que vai ser ali pela A para fazer essa entrada pelo B. O Descent chega. Já punha ali o Phelps. Tem Smoke ali pela base. O SHZ pode punir alguém. Mas o Descent aparece ali. De novo. Consegue ali o abate. Em cima do Woody. Piria aparece muito bem. Leva o Lucanze. Traz para um 4 contra 2. Vai trazendo de volta um round. O VSM ali pela A. Consegue ali. O seu eliminação. Mas o SHZ rapidamente respondeu. Rapidamente conseguiu. Essa eliminação. E é só ali o History que tem essa AWP. Tem esse sonho. Mas é ele contra 3. Vai rolando ali aquela Molotov. Pelo Xuxa. O KNG pode punir ali o jogador na passagem. Agora é o VSM. Quem chega? Leva o Descent. SHZ. Vai buscando ali o seu abate. Vai conseguindo levar o Phelps. O KNG levou mais um. VSM. Traz para um 3x3. VSM. Que spray sensacional para levar 3. E é só o Piria que vai ter que guardar essa AWP. O ponto aqui tem dono. É ponto do fluxo. É 13x10 por aqui. A Karajé. Que entrada de VSM. Yang. Quem vai tentando ali o disparo. Lucanze. Consegue ali esse abate. Ele quem vai tentando ali fazer essa abertura. A Piria. Pode levar ali o jogador na hora do plant. Lucanze aqui já larga ali. Aquela smoke. Mas o Piria está muito bem posicionado para esse BOMB. O Istorio encontra. Consegue ali o abate. Traz para um 3x3. C4 ainda não foi plantada. O Lucanze vem marcando ali. Esperando algum jogador do plano avançar ali. Para essa região. Mas já vem chegando dois jogadores para ali. Não sei se foi a melhor opção ali. Não efetuar esse plant. Agora chega ali a smoke do VSM. Para tirar a visão ali do jogador que está chegando pela base. Ali ó. C4 vai sendo plantada. Descente. Leva ali o Istorio. Vem para um 2x2. VSM. Encaixa ali o spray. Mas acertou até o Lucanze. Não tinha nada a ver com a Istorio. E foi punido. Sai com muito pouca vida ali. Jogador do fluxo. Agora VSM. Vem sendo molotovado. A molotov ali que não é tão boa assim. Vai encaixando o disparo. VSM para cima do SHZ. Agora aparece. KNG. Leva o primeiro. Mas é treinador. É ponto. Dizem. Dá muita brecha para o time adversário. Fazer alguma marotada. Alguma coisa. Mas agora é só jogar o CS correto. Se quiser trazer esse mapa. Mas vamos lá. Que vem rolando ali. Domínio pelo meio. SHZ. Captura. O Lucanze na pokebola. O Phelps vai buscando confronto. KNG. Aparece para Puniwood. E ali o Istorio. E o VSM. Na hora de fazer qualquer tipo de trade. Ou até mesmo a saída. Depois de uma tentativa de trade. Então. 14º ponto confirmado para o plano aqui. Ser pressionado. Olha ali o Phelps. Que isso Phelps. Ele só dá tiro por trás da smoke. É impressionante. Ele consegue ali esse abate. Mas o Piria. Vai trazendo round. Young também consegue levar o seu. Mas o Piria. Aparece. Sendo punido. E agora. É só o Istorio. Sozinho contra três. Vai avançando ali pela igreja. Mais um Young. O que que vai jogando por aqui? Três. Os jogadores ali pelo campanário. Vai rolando ali aquela explosão. O KNG. Vai tentando trocar tiro. Mas é o SHZ. Quem consegue ali levar dois. Istorio responde. Leva ali o SHZ. Mas é o do Kanzi. Que é eliminado. Agora. Descem. Já aparece muito bem. É só o Phelps. Sozinho no clutch. Ele já consegue levar dois. Vai buscando ali. Recuperar essa C4 agora. Mas antecipa muito bem nessa smoke. Piria. Vai chegando de fininho. Vai pegando o Phelps com as calças na mão. O fluxo aqui vai dominando. É isso. Bom set da A. Para C4 pontada. Wood. Vai marcando ali. Um pouco a caverna. O KNG já chega para o retake. Já consegue o abate do Phelps. Piria. Quem está ali. Pode ser encontrado. Vem chegando pela base agora. Os jogadores do plano. Piria. Leva o Wood. Mais um Lucão. Se puniu o Yang. Olha só o Istorio. Vai para cima do Descent. SM. Leva ali o SHZ. O KNG 3x2. Agora é muito difícil. Não tem o Defuse Kit. E o ponto aqui. Já está encaminhado. O fluxo consegue trazer o primeiro pontinho. Desse lado TR. Piria. Vai guardando aí. No Moscou. Mas o ponto aqui. É do fluxo. 1x0. Então essa Molotov. Não deixa com que a Smoke. Caia da forma correta. E deixe alguma brecha. Então. Pode acabar por. Aproveitar isso. E aproveita muito bem o Piria. Já punha ali o Lucão. Os Istorio. Também vai sendo eliminado. Phelps. Rapidamente. Tem Molotov ali. Pode ser Molotovado ali. O Yang. E aparece. Sai muito bem da Molotov. Buscando ali. Levar algum jogador ali. Um pouco mais prevenido. O SHZ tava muito esperto. Mas mesmo assim foi eliminado. Descente. Tava ali pelo mercado. Foi encontrado ali. Mas consegue ali o abate. Já vem chegando pra somar ali também. Piria. Molotov. Yang vai sendo eliminado pelo Wood. Lá pela ligação. O Lucão Z. Encaixa o HS. Olha o round que vai conseguindo se retomar. A equipe do Fluxo. Não vai deixando. A equipe do plano. Empatar esse jogo. Vamos pra frente. Não vai ser eu que vou falar pra eles não fazerem né. Vamos ver se agora o plano vai conseguir se recompor aí. Nesse terceiro mapa. O Galpins já chega ali. Já pune. Já transforma tudo igual. Mas o Piria. Por esse Bomb Set. O Bia vai conseguindo ali seu abate. Essa casa que a gente tinha levado o seu foi trocado. Agora domina completamente esse Bomb Set da Bia. A equipe do Fluxo. Largando ali aquela flecha. SM. Ficou ali pelo Forest. Vai buscando o confronto. Vai buscando encaixar aquele tapa. Mas o Piria consegue levar o seu. Fica tudo nas mãos do Wood sozinho. Contra três. Não vai conseguindo fazer nada. É ponto pra equipe do plano. Que faz um belíssimo item. Pode rolar aquele estoura. Aquela entrada pra esse Bomb Set da A. O Yang vai tentando antecipar por ali. Mas não consegue fazer muita coisa. Piria. Levou o primeiro. Mas é rapidamente trocado. O Phelps. Aparece ali. Fazer essa trade. Agora o C4 vai sendo plantado. O Wood. Esperou ali um pouquinho. Foi plantar um pouquinho mais safe. Mas o VSM vai dando aquele cover. O C4 foi plantado. Mesmo assim o Wood não conseguiu sair vivo. O SHC tava pela base. E agora o VSM vai tentando ir atrás. Vai tentando punir. Vai fazendo ali smoke pra poder trabalhar em cima. Agora aparece. E vai vendo ali pelo Vazinho. É ponto do fluxo. É seis. Dois pontinhos. Pra ficar à frente. E já começar na vantagem aí nesse terceiro mapa. O VSM já chega. Já consegue ali punir o KNG. Agora eu vim fazendo abertura pra esse Bomb Set da B. Leva ali o VSM. Esse HZ vem ficando ali pelo L. Vai tentando punir os jogadores na queda. Mas é o Lucanze quem antecipa pelo meio. Olha só o Young. Brilhando muito. Consegue ali o seu abate. Esse HZ marota muito. Leva o Wistory. E é só ali. O Lucanze que tava pelo meio. Agora vai chegar muito atrasado nessa B. Vai ter que buscar esse clutch 3x1. Mas tem um jogador de WP cravadinho. Vai encontrar o NPR. Esse avanço meio. Esse avanço meio do plano pode ser perigoso. Pega essa K47 em mãos. O Phelps consegue ali o abate. Começa na vantagem. Agora equipe terrorista. Vai dominando esse meio. O Phelps larga ali. Aquela monotovia. Ainda encontra o KNG. A passagem acontece pelo L. Pode ficar cercado agora a equipe do plano. O Uji tá com essa Tec9. Pode encurtar ali. Pra cima do SHZ. Que vai sendo eliminado pelo Lucanze. Agora abre ali. Vai ganhando muito espaço por esse Pomb. O Uji encontrou o Spray. Mas não finalizou. Deixou o Descent com 5 de vida. Agora sim foi eliminado pelo SM. Preparando ali aquela monotovia pelo Forest. Pra facilitar um pouco. O SHZ abre muito bem. Mas não consegue finalizar ninguém. Só precisa fazer a passagem pelo L. Vai tentando marutar. Sabe do Descent por ali. Mas é o VCM que tapa. Pra cima do jogador do plano. E agora é o Piria. E o Yank. Olha por onde que tá o Lucanze. Olha só. Mas o Piria desconfiou. E encontrou o HS pra cima. Do jogador terrorista. Agora vai dando uma aula de movimentação. Pra chegar pro SL. Vem andando por ali. Vai tentando encontrar. Consegue levar o Istor. Ele quer mais. Mais o Phelps e o VSM. Seria completamente pressionado ali. Agora o Uji. Vai caindo por essa B. Estouro pra esse Bomb Site. Essa equação pode até ser plantada. Mas tem o Uji ali pelo Bomb. Não consegue encaixar o disparos. É punido pelo SHZ. O Cãoze responde. Consegue ali levar o KNG. Vem chegando pelo L. Pegou até pezinho ali. Rapaz. Pulou por cima aí do seu cupido de equipe. Aparentemente o VSM está um pouco anão. Mas agora o Phelps. Vai querendo chegar ali pelo mercado. O Lucanze já chega. Já pune. Já consegue levar ali o SHZ. Phelps aparece. Leva ali o DS. A gente vai encontrando ali. Mais um jogador pelo Bomb. Vai ter que ir pro desarme. Não tem o Nefuzikit. Agora o Lucanze vai sendo eliminado. E é só o Phelps. Que vai sendo. Vai conseguindo abate do Piriá. Mais um ponto aqui. Então é isso. Dá pra você chegar nos playoffs. Dá pra você disputar contra os melhores. Você se inscrever aí. Nos qualificatórios. E olha lá. Vai rolando a entrada pra esse Bomb. O site da Rafa vai dominando. Completamente a equipe do Plano. Numa igualdade numérica ali agora. VSM vai sendo eliminado. Mas Young também. Foi pro espaço. Agora é isso ali. Responde. Consegue levar o seu Piriá. Faz ali o seu abate. KNG responde também. Consegue levar o Lucanze. Piriá continua ali de dentro do Bomb. Um take muito difícil. Pra equipe do Fluxo. Porque o Plano ainda. Tem alguns utilitários. E tem o KNG. Consegue ali. Mais um abate pro seu bolso. É só ali o History. Que vai sendo encontrado. Pela base. Eliminado. Mais avançado. Pelo tapete. Mas é que vai acontecendo agora. Wood. Vai caindo por ali. O Phelps que começa garantindo o primeiro abate. O Wood aparece muito bem. Leva o SHZ. KNG. Piriá voltando ao round de volta. Descent também. Consegue levar o seu. Agora vai ter que colocar esse C4 no chão. Vem chegando. Vem tentando impedir o Plante. History não consegue. E toma ali um pouquinho de dano. A NG também sai bem lesionado. Sai com 22 de vida. Aí o Alper. Mas mesmo assim consegue levar o SM. E é só o History. Sozinho no Clutch. Vai ter que fazer a história agora. Se quiser trazer essa... Já passamos por ela. Continuamos aqui. Então já pegamos muito fogo. E vamos lá. Young chega. Ele abriu muito bem esse bomba. E o SM vai sendo eliminado. History também vai no de arrastar pra cima. C4 vai sendo plantada. Agora vai ficando num 5 contra 3. Bem difícil. Wood vai tentando retomar mais o Young. Ele tá soltinho, soltinho pra acertar esse HS. Piria vai avançando. Vai encontrando. Mas ele é quem é encontrado. Phelps. E chega pra punir. Mas o Descent. Chega muito bem pelo Palácio. Consegue a eliminação do Phelps. E é só o Lucãoz. E contra 4. Não tem tanto utilitário assim. A equipe do Fluxo. Vai ter que ser na bala. O Lucãoz. Já chega. Já foi o primeiro. Wood também consegue seu abate. Agora o Descent. Aparece por ali o Lucãoz. Vai sendo muito incisivo. Consegue levar o Descent. Mas o Piria chega pelo L. Vai dando aquela surpreendida. Agora vai agressivando. Pode encontrar. Leva o primeiro. Vai buscando encaixar o Speppier. Meu Deus. Leva dois. Agora vem pro 2x2. History. Vai dando a volta. Vai tentando marotar. Agora a equipe do plano. Vai encontrando. Consegue levar o KNG. Fica agora. Agora é estouro por lá. Já vem rolando o Molotov por ali. E agora vai ser pressionado de novo. Lucãoz e Wood. Já está por ali. Wood não vai conseguindo trocar. Vai sendo eliminado. Lucãoz. Chega ali pra levar o seu. Mas o History. Soma muito bem. Leva o KNG. Esse HZ já chega ali pelo Bomb. Consegue ali o seu abate. Mas o History. Faz a sua eliminação. Mas é treinado. Põe as costas. Recupera a C4. É. Vem chegando pelas costas ali. O Felps. E leva os dois. E garante. E agora tem então uma entrada pelo... Ah, o VSM. Pode ser encontrado ali nesse momento. Mas é o Felps quem chega pra punir o primeiro. Young vai sendo ali eliminado. VSM vem ficando pela caixa de fogo. Agora o Felps aparece por ali. Vai tomando aquela balaça. Dá sentir. Vai conseguindo a eliminação do VSM. Já traz pra um 3x2. History. Também tinha conseguido... Um abate de AWP. Agora o KNG. Já larga ali uma smoke pela base. Agora vai tentando marotar. Olha só como é maroto. Vai tentando ali encontrar um jogador subindo por essa smoke. Isso aí. Meu Deus. No No Scope consegue acertar. E é só o Descent. Sozinho. No clutch. Contra 4. Já vem sendo o Molotovado. É forçado ali. Aí pra areia. Sabe que tem jogador pela jungle. Vai tentar punir na passagem. Já leva o primeiro. Mas o Woody. Ele responde. E consegue o abate. É ponto. Pra equipe do fluxo. 15 a 13. E eu tô sentindo aquele cheirinho. Tá cara já. Que dá pra gente perceber logo no início. Vem rolando aquele exec de smoke. A flecha. Vai fazendo aí o padrão. Aí desse mapa da Mirage. Agora. VSM. Chega. Consegue levar o Yang. Começa com o pé direito. Agora nessa rodada. O fluxo. Leva ali. Mais um também. O Lucanze. Agora vem chegando pro bomb. MSHZ vai tentando aí. Colocar essa C4 no chão. E consegue. Traz pra um 4 contra 3. Olha só o Phelps. Marota. Nesse smoke. Consegue levar o primeiro. Mas o KNG faz a troca. Agora VSM. Leva o Piria. Que tava ali. Chegando pelo teto. O KNG leva ali o primeiro. Mas é trocado pelo Istra. Nem tentaram de novo. Agora o fluxo traz. Nesse momento. Nessa situação. No 15 a 14. Aqui é tudo ou nada. Já começa bem. É. O Woody já chega. Já consegue punir o Yang. Mas agora já vai dominando. Esse bombe 7 tá bem. O KNG leva o Woody. Mais um Istra. E na smoke ali. Consegue o abate do Piria. Agora. Descent vem chegando. Marota muito bem. Leva ali o Lucanze. Meu Deus. E a C4 tá apontada. Agora vai ter uma árdua missão de redominar esse bombe. A equipe do fluxo. Mais ali o Istra. E aparece muito bem pra levar o Descent. Mas o SHZ é fune. E agora? Vem estrifando. Pega ali a informação do jogador que tá chegando pelo mercado. VSM. Leva o SHZ. E é só o KNG. Ele é rei nos clãs. Será que vai trazer dessa vez? Meu Deus. Leva o primeiro. Leva o segundo. Acaba por aqui. O plano tá classificado pra grande final do Champions. Bombs auf aka champions tour. E aí 갑ем des e-and-gun. E aí E aí E aí E aí Obrigado.